Escolhe Melhor lute é 4 lixo, porque a gente não vai tudo pra lá então Ou não É, todo mundo vai cair lá A gente morre A gente morre, não adianta A gente morre se cair até na... sei aonde A gente morre até se cair em... Bolséia Eu vou começar agora no meu canal Dicas de como morrer Porque o que mais acontece comigo é morrer Exatamente Quantidade de buia, 1 Quantidade de partidas jogadas, 500 mil Parei de seguir também Ai, 100 mil demônios Meu Jesus Olha o demônio Corre É um diabo Não Ai, Guilherme Eu falei, ô Guilherme, eu vou te matar Mas fui eu que escolhi esse lugar Ai Ai, é o Gui Ai, eu peguei um tambor Ai, meu Deus Como é burro Quer dizer... Ai, o cara é que é mordido Tem cara que é mordido Então, eu tô tentando pegar umas armas a mais A menina Pra poder socorrer O que é isso? Ai, eu mato os cabelos Soco, eu não mato os cabelos Eu mato os cabelos Tem um cara indo pra aí Derrubei um Derrubei um Corre Vem, Denise Derrubei um Matei Matei outro Ai, lança Ai, oi, gente Ai, lança Ah, tem sempre um por aqui Pelo que eu lembro Sempre tem uns por aqui Tem, achei um É mesmo, é? Vou comer aqui Vou comer e já vou pra aí A morte Platium 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 Adorei Novo local Platium Você é retardado Por acaso? Nome dado By Denise Ai, tem cara ali em cima Meu tiro não tá dando dano Quanto a vida não subiu, Gui? Tua vida não subiu aqui pra mim Denise, louca O que você tá fazendo? Derrubei um, derrubei um Não, porque ele é o Ida na volta Matei um, matei um, matei um Tá vindo outro lá por trás, Gui Recua Isso, eles começaram a cercar Cadê o Finder dessa manhã? Ah, que porcentes Eu não tenho que subir mais não Roubei um Caralho, o maluco é brabo Porra Tá arruçando Tá aqui dentro Ele tá aí, ele tá aí Ele tá aí, ele tá aí Ele tá aí em alguns segundos O que aconteceu? O morroco que infadiu a sua casa Tacou uma mina terrestre Ele passou correndo por mim Tacou uma mina terrestre No meu filho Morreu! Tem um carinha aqui Não, são três Então tem um só cinco O morroco que infadiu a sua casa O morroco que infadiu a sua casa Morreu! Sai daqui Seu demônio Morre Que? Ai, que burro Dá zero pra ele Ai, meu Deus Como é burro Ah, cara Eu não acredito Não Eu falei Eu nunca ganho Quando fico só Vai morrer Estamos aqui Para mais um vídeo De Free Fire No canal Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Hoje eu vou ensinar vocês A como morrer super rápido Ai, para de seguir Parei Ai, o look vem a pantera Ai, eu odeio essa doze cocô Gente, eu vou morrer Ai, 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 eu tô salpando Eu sou O herói Cheguei agora Ai, eu odeio essa doze Vou até largar ela Não presta pra nada essa arma Ah, eu vou morrer Ah, tranquilo É Butch Deixa eu mais o paciente Aí é pra matar, né? Peraí, não é boot? Mantou aqui? Mas cadê a dupla ali? Cadê a dupla ali? Morreu! É, daí pra gente ganhar... Cai! Eu achei que é boot. Tá sozinho. Não, não é boot não. Dei um monte de dano. Boa. Bá, mas tua vidinha. Pode ser boot. Morreu! Viu? É assim que eu me sinto. Você não dá dois cabelos. Você não dá dois cabelos. E eu cantando a música do Pub G. Nada a ver. What? What the fuck? Finalmente ganha uma. Pelo amor de uma linda. Eu rechei na guria de grossa. E dei um tiro na cabeça. beaucoup muito. Tchau tchau! Tchau tchau! Obrigado.